Vem cá, porque falta muito pouco para as obras de alargamento da praia de Jurerê. Vamos com informação ao vivo, a Kelly Borges traz os detalhes. Daqui a pouco vou falar sobre outro assunto relacionado à saúde com o Alis Amaro. Kelly, tubulação já está na areia da praia e tudo? Sim, Polito. Vou pedir para o Vitor mostrar para vocês. Eu estou bem próxima a ela, inclusive. Essa tubulação já está sendo montada aqui na faixa de areia. A faixa de areia que vocês já sabem, principalmente quem frequenta aqui a praia de Jurerê, está cada vez mais curta, mais difícil passar por aqui. Não há outra forma, se não molhando os pés, justamente porque essa amarela vai se movimentando, vai trazendo o mar, o mar vai avançando e cada vez mais nas proximidades aqui, engolindo essa faixa de areia e também nas proximidades de comércios e também imóveis que estão instalados aqui nas proximidades. Há alguns pontos da praia, inclusive, que essa água já bate nesses imóveis. Então, a expectativa do alargamento aqui, da extensão de um pouco mais de 3 quilômetros, ela é aguardada durante muito tempo, né, Polito? A gente trouxe várias as informações aqui durante o ano passado, inclusive, porque existia a expectativa, o processo de começar ali no meio do ano ainda, de 2023. Só que, por causa de irregularidades, acabou que esse processo, ele não aconteceu, teve que ser adiado. Então, depois, existiu uma nova expectativa de que fosse começado em setembro e, mais uma vez, o processo precisou ser interrompido. E agora, sim, a expectativa é de que agora vai, né, secretário? Porque o IPHAN estava ainda analisando a documentação em Brasília, mas agora existiu a liberação e, ao que tudo indica, a ordem de serviço vai ser assinada. Muito boa tarde. Boa tarde, Kelly, a todos que nos acompanham em casa. Realmente, é com muita alegria que a gente vem aqui hoje anunciar já o início dessa mobilização, né? Essa é a tubulação que a gente vai usar dentro da água, é uma tubulação flutuante para poder fazer, então, essa dragagem, o encaminhamento da areia do fundo do mar aqui para a praia. O IPHAN nos autorizou, então, no mês de dezembro, fez a anuência, podendo, então, autorizar o início de obra. A gente está agora programando que a draga chegue ainda essa semana. No início da semana que vem já teremos trabalho aqui na Praia de Juderê. Então, já temos uma data. Até no início da manhã ainda não existia essa data. Então, na semana que vem já deve começar esse trabalho, o investimento previsto aqui é de 24 milhões de reais. Como é que vai funcionar? Muito relativo, muito próximo ao que aconteceu em ingleses no ano passado, no início do ano passado, inclusive, né? Sim, é uma obra muito parecida, inclusive com a mesma definição de trabalharmos por trechos, justamente para evitar qualquer tipo de acidente. A gente está com uma parceria já com o bombeiro, aqui, os salva-vidas, que vão trabalhar também orientando a população. A gente continua ainda no período de temporada, né? Então, é muito importante que os usuários aqui da praia também saibam o momento e qual local podem estar utilizando. A nossa ideia é trabalhar entre 300 e 400 metros de extensão em cada trecho e aí com a vistoria do bombeiro e liberando a utilização para os banhistas e já vir avançando, então, de oeste para leste aqui na praia de Jurerê, podendo, então, fazer essa grande melhoria, acabando de uma forma mais definitiva também com todo aquele problema de erosão costeira que a gente tem principalmente ali na praia de Jurerê tradicional. Queria lhe perguntar porque quando foi feita a segunda extensão da faixa de areia, que foi em ingleses, isso aconteceu no início do ano passado, mas a gente já teve a primeira que foi em Canas no ano de 2020, mas ali, nos ingleses, existiu a preocupação ambiental, porque a dragua acabou vazando óleo e aquilo permaneceu ali durante um bom tempo depois da finalização das obras. Como é que fica essa característica agora para não ser influenciada também e não prejudicar o meio ambiente aqui em Jurerê? Isso é muito importante, Kelly. A gente tem todas as licenças ambientais. Justamente, a gente atrasou no início da obra para cumprir todo o rito da necessidade ambiental. São mais de 20 técnicos só na área ambiental, fazendo acompanhamento, desde técnicos embarcados na draga, acompanhando toda a flora, a fauna, os levantamentos das condições da água também. Aqui é importante também ressaltar o IMA, nos solicitou alguns estudos a mais do que os estudos que foram feitos em ingleses. O engordamento de faixa de areia, a recuperação de faixa de areia é um assunto muito novo ainda no Brasil. Florianópolis tem sido uma referência a nível nacional. A gente está aprendendo junto com os técnicos, com os órgãos ambientais, os órgãos de controle. Então é muito legal que a gente possa crescer junto e transformar essa praia como é tão importante para a nossa cidade. O prefeito Topazio Neto queria que isso fosse concluído antes do carnaval. Não vai ser possível, né? Não, na verdade a gente vai estar durante o carnaval já trabalhando aqui também, como eu falei, por trechos. Infelizmente esses atrasos foram fazendo com que a gente iniciasse um pouco mais tarde, mas agora o importante é que a obra, a draga chegando, a obra não vai parar. A gente vai conseguir executar, a expectativa é de 60 dias para executar nessa parceria entre o Governo do Estado e o município de Florianópolis na execução dessa importante obra de requalificação da praia. Metade da verba que vai ser disponibilizada aqui então a Prefeitura Arca, a outra metade o Governo do Estado. A gente fala na extensão que vai ser ampliada de 30 metros, porque na verdade vocês vão ampliar mais, né? Mas depois por causa da acomadação da maré acaba caindo para 30, né? E a expectativa justamente dos comerciantes, agora há pouco a gente acompanhou, teve uma que veio aqui conversar com o secretário. Mostra lá para a gente, Vitor, por favor. Aquela lá é a área em que ela hoje oferece água de coco e outros produtos para os banhistas que frequentam aqui a Praia de Jurerê e ela estava reclamando justamente porque a tubulação está passando em frente e ela não tem acesso, né? Como é que fica essa resposta para todos esses comerciantes? O que eu ouvi o senhor falando para ela é que em algum momento eles terão que parar as atividades porque não há outra forma senão essa. É, na verdade a gente tem que trabalhar com segurança em primeiro lugar, né? Eu conversei com a Simone, que é a pessoa que vem trabalhando aqui naquele ponto. Essa tubulação vai ser colocada no mar na quinta-feira, então é apenas dois dias aí que a gente está realmente tendo a necessidade. Eu preciso esticar 200 metros de tubulação aqui na praia para então colocar ela no mar, já que ela é toda emendada, né? Toda fixada, para que a gente possa então lançar a primeira linha de recalque e poder então iniciar as obras. Infelizmente é um transtorno temporário, mas que a gente vai ter um benefício aí bastante permanente e muito importante para a nossa cidade. A empresa é a mesma que fez lá nos ingleses ou não? Sim, é a mesma empresa. Temos também uma empresa de supervisão, tanto de engenharia quanto ambiental. O objetivo da prefeitura, como eu te falei, é que a gente consiga fazer todo esse acompanhamento e o mais importante, com uma obra sem nenhum tipo de acidente, já que é uma obra que vai ser feita durante a temporada de verão, durante o carnaval e durante o período em que a gente tem mais pessoas na nossa cidade. Um alargamento que, como eu disse, né, quando a gente iniciou essa participação ao vivo, é muito aguardado, até porque esse é um dos destinos mais procurados quando os turistas aparecem aqui na capital, que é justamente no norte da ilha, na praia de Jurerê. Muito obrigada pelos esclarecimentos ao vivo. Polito, eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Kelly, pelas informações. Obrigado.